Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates, aqui quem está falando é o Guilherme, simbora minha gente começar aqui a programação da semana, conversando, debatendo aí sobre diversas questões e agora o Mesa de Debates vai focar, falar sobre a questão do clima, conversar sobre o meio ambiente, crise climática, alguns falam em colapso ambiental e debater com os movimentos, debater com lideranças e principalmente a população indígena para poder conversar sobre esse tema. E eu estou aqui com o Luiz Calderon para falar um pouco sobre essa questão, mas antes disso, Luiz, eu peço para que, por favor, fale um pouquinho de você antes da gente começar. Beleza, maravilha, Guilherme. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que você for ouvir essa entrevista. Eu sou Luiz Wairu Calderon, indígena em retomada, moro aqui no município de São José dos Campos, mas tenho minha ancestralidade paterna da Bolívia, conectada aos povos da etnia Aymara, o povo Aymara, essa nação que é existente ali na Cordilheira dos Antes, muito antes das fronteiras, Bolívia, Peru. Então, o povo originário ali daquela região, do lago Titicaca e essa região que, originalmente, a gente chama de Abiayala. E, por parte de mãe, minha ancestralidade pernambucana, que eu estou em retomada dessa etnia do Nordeste Brasileiro. Então, muito prazer. Estou por aqui. Tem um espaço de expansão de cultura indígena, chamado Florestar Cultural. Fica aqui na região oeste de São José dos Campos. Aqui a gente tem, em 250 metros quadrados, 11 árvores frutíferas, uma área externa com cobertura, uma área de fogueira. E a gente se encontra, uma vez por mês, num encontro chamado Caminhos da Natureza, em que a gente conecta pessoas interessadas em resgatar a sua conexão com a natureza, entender essa filosofia de vida a partir dos saberes ancestrais, indígenas, originários, e como que a gente compreende onde foi que a gente se desconectou da natureza. Então, gratidão pela oportunidade e simbora para a entrevista. Forte abraço aí para todos. Então, maravilha. Então, vamos começar aqui com as perguntas. E, primeiramente, uma pergunta mais ampla, o Uairu. Como que você enxerga o problema da crise climática, do colapso ambiental que nós estamos vivendo hoje? Poxa, boa pergunta, né? Esse colapso ambiental que a gente vem vivendo, ele justamente é em decorrência dessa nossa desconexão com a natureza, né? Como eu comentei, eu recebi nessa orientação de que era importante a gente se reunir, né? Eu costumo trazer o termo realdear, né? A gente precisa realmente fazer esse movimento de nos reagrupar, porque esse colapso das crises climáticas são em decorrência justamente desse afastamento da natureza, né? Toda vez que a gente vai para a cidade e não leva a natureza junto, quando a gente sai do campo, né? Esse êxodo rural que existiu com o desenvolvimento de um olhar de que o campo era algo atrasado e a cidade era o tecnológico, né? A gente passou a enxergar o desenvolvimento e deixou de cuidar do envolvimento, né? Parafraseando aí, Nego Bispo, né? A gente precisa se envolver, né? Então, a base, a origem, né? Dessa catástrofe ambiental, desse colapso climático é esse afastamento da natureza. E o Wairu, como que você vê a questão da relação que a cidade tem com a natureza em contrapartida à relação que vocês, população indígena, tem com a natureza? Nesse caso, Guilherme, eu vou trazer mais uma referência, mais uma liderança indígena, né? Davi Kopenawa, do povo Yanomami, né? Esse xamã Yanomami, ele reconhece o povo da cidade como o povo da mercadoria. E ele traz uma informação de que justamente essa visão de consumismo é o que nos diferencia, né? Porque ao ver a natureza como um mercado que você extrai as coisas, né? Então, quando a gente vê o petróleo sendo valorizado dessa forma, né? Algo que está lá nas profundezas da terra, depois de camadas e camadas e anos e anos. Algo que está lá no fundo ser extraído para gerar consumo, né? Sendo que desde a época, um parênteses, né? Desde a época do surgimento, né? Por Henry Ford aí do carro a vapor, né? O carro a combustível, já existia o carro elétrico, né? Então, o carro elétrico já é uma possibilidade desde aquele tempo. Mas esse olhar de consumo faz com que a gente continue não só se afastando da natureza, mas tendo uma relação de desrespeito com esse ser que é uma mãe de todos nós e que nos dá tudo que a gente precisa. Então, todo alimento vem da terra, a água vem da natureza, dos rios, né? Mesmo que uma empresa compre uma terra para invasar uma água, para vender numa garrafinha, para a gente comprar, ou uma empresa se propor a fazer um tratamento de água e esgoto e fornecer os domicílios à água, ainda assim a gente precisa ter uma filtragem extra dessa água para um consumo. Então, por mais que tenham empresas envolvidas, a base de sustentação das nossas necessidades básicas é a natureza. Então, ela nos fornece alimento, nos fornece água, nos fornece o ar que a gente respira. Ela não é algo para ser sugado, é algo para ser respeitado. E essa é a diferença, né? A gente, enquanto indígena, a gente enxerga a natureza como uma extensão de nós. E é por isso que a gente não corta as árvores para construir estacionamento ou para fazer uma extensão de uma via, colocando asfalto, né? A gente vê muita incoerência nisso, né? Porque se a natureza nos dá oxigênio, por que eu vou tirar uma árvore que justamente nos dá oxigênio, né? Por que eu vou assassinar um parente, né? É como se eu cortasse um braço, é como se eu tirasse a vida de um primo. Então, essa é uma das diferenças, né? Entre os indígenas e os não indígenas. Maravilha, Wairu. Eu gostaria que você me falasse um pouco sobre a questão dos movimentos de retomada de terra e como isso é importante para a defesa do meio ambiente. Excelente pergunta, Guilherme. Bom, as questões de retomada de terra, né? Toda essa necessidade de demarcação dos territórios dos indígenas, né? Originalmente ocupados pelos povos indígenas, né? Está diretamente ligado com toda a questão ambiental, né? Se a gente observar que o que tem de mata preservada no nosso território nacional equivale a 13%. E justamente esse é o número de ocupação de território indígena. Significa que praticamente, né? Assim, tudo que tem de mata preservada no Brasil, praticamente 90%, quase 100% disso é território indígena. Onde não tem um indígena, não tem natureza. Então, praticamente, os indígenas guardam aí toda a área de mata do nosso país. Mais de 80% da biodiversidade do nosso país e do planeta está em território indígena. Então, quando a gente observa que existem lutas aí por demarcação de terra, a gente percebe que tem alguém que não consegue enxergar a importância do indígena enquanto guardião da natureza. Então, a gente tem ações dos indígenas, por exemplo, com as mulheres coletoras de semente que mantém espécies de árvores que certamente já estariam extintas, né? Se não fossem elas. A gente tem aí toda a poluição dos rios, como os que nem são desastres, né? São crimes ambientais, né? Causados aí por empresas de extração de minério, né? Mineradoras, né? Então, empresas que geraram aí as catástrofes do Rio Doce, né? Diretamente ligadas ao povo Krenak, tem aí a barragem de Mariana, né? Outro desastre que causou não só mortes de pessoas, mas que também gerou morte de biodiversidade de diversas espécies, né? E, recentemente, esse desastre que aconteceu no sul, né? E que é justamente um território em que, na chegada dos colonizadores, quando ocuparam ali aquele espaço, né? Os indígenas moradores ali, próximo daquela região, né? Como é uma região muito habitada pelo povo caingangue, né? Do sul. Eles não se incomodaram, assim, né? Com a chegada dos colonizadores. Então, trazendo aí uma história aqui nessa resposta. E, depois que os colonizadores ficaram ali por um tempo, tal, né? E viram que os indígenas não vieram... movimentar nenhum confronto, né? Por eles estarem ali. Depois de um tempo, eles chegaram até o território mais próximo ali, onde estavam os indígenas. E eles falaram, opa, tudo bem e tal. A gente percebeu que vocês não vieram reclamar com a gente, da gente estar ali ocupando aquele espaço, né? Aquele território. E aí, os indígenas, naquela época, responderam, porque aquele território não nos pertence. Aquele território não é nosso. Aquele território pertence às águas, né? E aí, a gente percebe, né? Que as águas estão retomando, né? Os espaços que lhes pertencem, né? Então, quando a gente percebe o não indígena ocupando esses lugares sem uma conexão, uma ciência, né? Uma consciência histórica daquela região, a gente vê construções ocorrendo onde não tinha nenhuma condição de acontecer, né? Então, isso é possível de ver em várias partes do nosso país. O Airu, quando você fala em levar a natureza para a cidade, né? Que foi uma das coisas que você colocou na primeira questão, o que você quis dizer com isso? A gente percebe, Guilherme, que muita gente vive na cidade, mas faz questão de trazer a natureza para perto de si. E nisso, a gente vê apartamentos repletos de vasos, de plantas, né? Buscando, ao máximo, ter essa conexão com a natureza. Isso é percebido também a qualidade na saúde, né? De plantas que conseguem trazer não só mais oxigênio, né? Para o ambiente, mas também mais leveza, mais harmonia, né? Mais beleza. Então, quando a gente mora numa casa e a gente faz questão de ter um quintal no fundo, ao invés de encimentar, e a gente coloca ali uma árvore frutífera, que a gente pode acompanhar o desenvolvimento, né? Acompanhar a evolução ali, né? Das estações, né? Durante o ano, sentir, né? A natureza dialogando com as estações, e a parte de floração da árvore, quando ela dá o fruto, o tempo de amadurecer. Então, isso é trazer a natureza para a cidade, né? Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue manter a nossa conexão, né? Com essa grande mãe. E o Airu, como que você, em cima dessa questão da demarcação de terra, enxerga o problema aí do marco temporal? Bom, o marco temporal, ele é um crime, ele é uma ação inconstitucional. Porque a nossa Constituição brasileira, desde 1988, foi quando a gente teve aí a promulgação da nossa Carta Magna aí, trazendo o direito dos povos indígenas, né? como uma consciente reparação de toda a brutalidade que aconteceu, né? Desde a invasão do Brasil. Ali, nessa carta, né? Nessa Carta Magna, né? Que a gente tem na Constituição Nacional, né? Do nosso país, toda a construção de diretrizes, orientações e recomendações do que é o correto dentro do nosso país, ali garante, né? No artigo 231, 232, toda a parte de demarcação de território, né? Demarcação de terras indígenas e todo o auxílio para que o indígena tenha autonomia de gestão do seu território e tudo que ali for gerado, como toda a sua qualidade de vida, de movimentação territorial, toda a liberdade de fomento econômico, modus vivendi e operandi. Então, em resumo, né? A nossa Constituição brasileira garante, né? A demarcação do território e a liberdade de escolha do modo de vida do corpo originário. Então, o marco temporal, ele é um crime, né? Que traz como se só fosse válida o território que tinha sido demarcado a partir de 1988, sendo que muitos territórios foram invadidos desde 1500 e muitos deles, antes de 88, não conseguiram reaver esses territórios. Então, existe para fazer a demarcação de um território também uma necessidade que obriga o indígena a confirmar, né? Para a nação que aquele território foi habitado pelos seus antepassados. E isso é feito e alinhado legalmente, né? Com resquícios, achados arqueológicos, os ossos, né? E as artes étnicas encontradas, né? De cerâmica, enfim, que a partir de um estudo do território é possível identificar a conexão com determinados povos que ali existiram, né? E o que confirma aquela terra a ser demarcada para aquele determinado povo. Então, o marco temporal, ele é uma tentativa de, mais uma vez, tirar o povo indígena do seu território, né? Ancestralmente habitado. Até porque indígena, a etimologia da palavra indígena já tem muito significado, né? Então, vale lembrar aqui, como um parênteses, né? Aboli do seu vocabulário a palavra índio, né? Índio não existe. Isso foi uma palavra trazida dentro de uma proposta de embranquecimento da população, de apagamento que a gente reconhece como etnocídio, né? Então, indígena, se a gente quebra essa palavra, eu trouxe isso também no meu mestrado em ecologia social, a gente vê a palavra indi relacionado a dentro, endo, indi, dentro, gena de geração, gerado, né? Então, indígena é aquele que é gerado dentro da terra que ele ocupa. Então, é um originário, né? Alguém que vem da terra, né? E por isso, um originário, ele tem uma conexão direta com o seu território. A sua cosmovisão está ligada ao local que habita, né? Então, quantos lugares sagrados foram tomados e afastado, né? O seu original habitante dela, né? Então, construíram rodovias, estradas, né? Como a gente tem a rodovia dos Tamoios, né? Então, o povo Tamoios está ali, né? Trouxe a sua menção para o nome da rodovia, mas uma rodovia construída em cima de um território indígena. Assim como a BR-174, né? Que também passou dentro de um território indígena, né? Enfim, dali vem também esse nome, o Airu, né? Então, a gente, com o marco temporal, que inclusive na data de 30, né? De outubro, a gente vem aí se movimentando, se manifestando, 30 ou 31, né? A gente vem se manifestando nas redes sociais, porque mais uma vez vai ser votada essa brutal lei, né? A PEC da morte, né? A PEC 48, né? Que traz mais uma vez o marco temporal para ser votado, né? Então, a gente está sempre nessa luta, nessa batalha. Essa pergunta, ela, na verdade, valeria uma entrevista inteira só sobre isso, né? Mas, eis aí a resposta. E o Airu, como que você enxerga o papel da população indígena na questão aí da educação ambiental? E eu gostaria que vocês falassem quais são os trabalhos aí que vocês fazem nesse sentido. Bom, no sentido de educação ambiental, a gente tem aí uma lacuna, né? Porque quem pode educar, ensinar sobre educação ambiental, né? Então, a gente tem também uma dicotomia de quem é habilitado a, né? Quem é alguém que conhece sobre o assunto. E, às vezes, dentro do olhar acadêmico, isso é uma questão que ainda é prematura reconhecer os mestres com seus saberes orgânicos, né? Então, muitos indígenas hoje já têm aí a sua graduação, mestrado, doutorado, né? Então, a gente tem muita referência indígena aí como Truduado Rico, a própria Cristina Itacoa, né? Como professora, filósofa, né? A do Rico, a Truduá, também com doutorado. A gente tem Suzana Caigang. Então, enfim, muitos nomes são trazidos, né? E eu trouxe aí no meu mestrado dez pesquisadores, autores indígenas, né? Então, existe sim muito conhecimento já fazendo essa costura do saber orgânico indígena com a academia. Mas a gente tem muitos mestres e mestras, né? De saberes que têm muito a nos ensinar na questão ambiental e que não necessariamente passaram por essa formação acadêmica, mas que têm um conhecimento extremamente vasto, né? Universidades como a Ufiba, né? Já abriu espaço, né? Para que professoras indígenas, né? Pessoas aí validadas e reconhecidas dentro da comunidade como mestres e mestras lecionar dentro da academia, né? Mas aqui a gente é um espaço de expansão de cultura indígena. A gente traz aqui alguns conhecimentos, né? Dentro da filosofia de vida, né? Dentro desse pano de fundo que são os saberes ancestrais. A gente tem algumas vivências, né? E alguns movimentos voltados aí para a educação ambiental. Mas, principalmente, a gente trazendo mais uma vez Nego Bispo, a gente vem buscando não transformar o saber numa mercadoria. Então, os encontros, né? Mensais que acontecem aqui através do círculo de saberes, né? Caminhos da natureza é um local onde a gente expande, né? Não só os conhecimentos, mas cria o espaço para que a gente coletivamente faça essa trama, né? Essa costura entre os diálogos e trocas, né? A respeito de um tema central que sempre é conectado com a natureza. Então, dessa forma, a gente vai compartilhando, né? Esses conhecimentos e com a visão aí da cultura indígena, né? Maravilha, Wairu. E como que você enxergou essas queimadas que rolaram aí, né? Recentemente? Bom, aí não tem muita diferença, né? Qualquer ser humano sensível, né? Acha isso bastante doloroso, né? Mas para a gente que reconhece a natureza como uma extensão de nós, a gente pensa na na perda, né? De tantas espécies, né? Dos animais, as plantas, os insetos, a quantidade, né? A biodiversidade prejudicada. A gente lembra que as abelhas são polinizadoras, né? E o quanto isso é prejudicial diretamente para todas as espécies que morreram, mas também pelo ar que fica contaminado e prejudica muito além, né? Do ser humano, né? Então, é uma ignorância, né? E um crime, né? Ter aí queimadas criminosas que acabam por prejudicar a si mesmo, né? Imagina a quantidade de poluição que a gente teve no ar fora a perda de vegetal, né? Que é justamente quem gera o nosso oxigênio. Então, a gente tirou árvores que geravam oxigênio e ainda poluíam o ar, né? Então, na verdade, esses incêndios como qualquer ação de derrubada de árvores é visto no meu olhar como um suicídio. E isso não tem nada de evoluir. Perfeito, então. Então, mais uma vez aqui, agradecendo ao o Wairu, né? Ou o Luiz, né? Também agradecendo a você que estiver nos assistindo, né? Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debate Instituto Um Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias e programas e siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e também no Quai. E é isso aí. Um forte abraço a todo mundo e fui!